Oi gente, tudo bem com vocês? Não reparem barulho aí no fundo se vocês escutarem, tá? Olha só, vou começar mostrando aqui pra vocês. Aqui eu tenho 15 colheres de sopa de amido de milho, tá? Pode ser de qualquer marca, tá certo? Já vou direto à receita, tá bom? E depois eu falo pra vocês o que a gente tá fazendo aqui hoje, tá certo? E aí eu coloquei aqui, gente, ó, e acabei tirando o meu fogo fervendo, ó. Três litros de água quente, isso mesmo. A água quente ela vai dar uma fervida nesse amido, tá? Aliás, vai dar uma cozinhada, né? Não uma fervida. Olha só, você vai dar uma mexida, ó. Ele deu uma empelotada. Eu errei aqui, deveria ter dissolvido primeiro o amido e depois jogado aqui, tá? Você não faça isso que eu fiz agora. Você vai dissolver o amido separado e depois você joga aqui, tá? Mas eu vou dissolver daqui a pouco com o mix, tá? Porque eu errei essa parte aqui. Eu esqueci que tinha que dissolver primeiro o amido pra dar uma cozinhada nele. Então eu vou ter que passar o mix, ó. Vou dar uma batida aqui com o mix. Pronto, gente, ó. Já bati aqui, já dissolveu. Vou adicionar pra dissolver aqui junto, ó. Eu tenho um copo de sabão em pó. Pode ser qualquer um da sua preferência. Eu tô usando um de boa qualidade porque eu quero a minha receita de boa qualidade, tá? Olha só, coloquei aqui. Aproveitar que a água, ela tá quente pra dissolver um... Aliás, pra dar uma cozinhada um pouco nesse sabão em pó, tá? Só que não vai cozinhar e dissolver completamente. Então, o que eu indico você fazer? Você pode estar usando o liquidificador ou o mix, tá, gente? Pra dar uma boa dissolvida nisso aqui e dar uma cozinhada, tá? Então eu vou usar o mix que ele vai me ajudar a dissolver todo esse sabão em pó. Ou então você pode mexer assim, ó. Do jeito que eu tô mexendo, tá vendo? Olha só. Já tá dissolvendo, só que demora um pouquinho, tá? Então como eu quero acelerar aqui a receita pra terminar logo, eu vou usar o mix, tá bom? Pronto, já dei uma boa batida, já dissolveu o sabão em pó aqui. Olha que lindo que ficou, olha só, tá? Já dissolveu, ainda tá quente. Só que agora eu vou começar a colocar, adicionar água natural da torneira, tá? Então... Então a gente adicionou 3 litros de água quente pra dissolver, né? Aqui o amido com sabão em pó. E agora eu tô adicionando 1 litro e meio. Gente, eu vou encher essa minha bacia, tá? Ela cabe 10 litros. Então nós estamos fazendo um sabão líquido caseiro, poderoso, branqueador para branquear, limpar e tirar todo o odor das nossas roupas, tá? O amido, pra quem não sabe, nas antigas, as donas de casa usavam muito para branquear, né? As roupas brancas e também para limpar, né? Então é uma receita muito pedida por vocês, tá? Vocês sempre estão deixando aí pedidos de receita, então eu tô anotando e estou trazendo para vocês, tá? Então pode deixar o pedido aí de vocês, que o que tiver no meu alcance eu vou estar trazendo para vocês. Então me pediram essa receita de um sabão líquido usando o amido. Só que a pessoa queria que eu cozinhasse o amido e ela gostaria de saber se iria ficar bom. Então aqui está, olha só, que maravilha tá ficando. E aí eu vou estar completando com mais água, olha só, porque tá bem grosso, vocês viram? Então eu já adicionei 3 litros de água quente, né? 1,5 litro mais 1,5 litro, então 6 litros já a gente já tem aqui, tá? Lembrando que eu vou encher essa bacia, ela cabe 10 litros, tá bom? É uma baita economia, vai ser um sabão maravilhoso, poderoso, poder de limpeza. Adeia, mas só o amido e o sabão em pó vai ficar bom? Não, gente, a gente vai potencializar esse sabão, tá? Eu só vou completar com mais água aqui e a gente vai adicionar o restante dos outros ingredientes, tá? A gente tem 6 litros, né? Com mais 1,5 litro, 7 litros e 500 ml. A gente já tem aqui, tá? Ó, ele já afinou um pouco, tá vendo? Ficou um pouco mais fino. Mas não tem importância porque ele vai engrossar novamente, eu já vou mostrar pra vocês, tá? Ó, gente, mais 1,5 litro, então no total 9 litros a gente já tem, tá? Temos 9 litros. Dá uma boa mexida para agregar água aqui com esses ingredientes, tá, gente? E aí, ó, para tirar um pouco dessa espuma, eu vou borrifar alto, tá? Olha só. E agora, gente, ó, eu vou estar adicionando aqui, eu tenho bicarbonato de sódio. O bicarbonato é maravilhoso para tirar o odor, ele é bactericida, fungicida. Gente, maravilhoso para branquear as roupas, tá? Ó, eu coloquei duas, três, quatro colheres bem cheias. Se você quiser, pode colocar até cinco, tá? O bicarbonato é poderoso demais, não tem como dispensar o bicarbonato, tá? E aí, você mexe tudo muito bem para agregar, tá, gente? Mexa bastante mesmo. Porque se você mexer só um pouquinho, depois o bicarbonato vai sentar ali no fundo. Então, eu vou mexer aqui por mais ou menos uns três minutinhos. Ó, eu mexi por três minutos, já sumiu o bicarbonato aqui. E agora, eu vou vir com um último ingrediente também poderoso, que é o sal. O sal vai conservar o nosso sabão, ele vai ajudar a limpar e vai conservar também as cores das roupas, tá? Três, vou colocar cinco colheres de sopa de sal, tá, gente? Cinco. O sal, gente, é indispensável também aqui nessa nossa receita, tá? Olha só, você mexe bastante também por três a quatro minutos o sal. Ele vai ajudar a dar uma engrossada também nesse sabão. E sem contar os outros benefícios que eu já falei para vocês, né? Vai conservar, vai, enfim, gente. Maravilhoso o sal, tá? Vou mexer aqui e já volto. Ó, gente, já mexi bem o sal aqui. Agora, eu vou botar o último ingrediente, dois detergentes. Eu queria ter colocado dois desse azul, que esse daqui contém bicarbonato. Mas não encontrei, só achei um desse e estou colocando um desse. Mas pode ser qualquer um da sua preferência, o mais baratinho que você encontrar no mercado, tá? O detergentes vai entrar para dar mais espuma no nosso sabão e deixar ele muito mais forte, tá? E aí, ó, vou adicionar um e vou mexer tudo muito bem. Tudo que a gente puder fazer hoje em dia para economizar, né, gente? É maravilhoso, não é mesmo? Hoje em dia é tudo muito caro no mercado, todo mundo sabe, né? E as coisas não abaixa. Então, a gente tem que se virar nos 30 para economizar dinheiro e sobrar no final do mês, não é mesmo? A gente não passar perrengue. E aí, ó, já adicionei aqui um detergente. E agora, eu vou adicionar o outro, tá? Ó, gente, a gente tinha 9 litros de sabão. Aí, eu coloquei esses dois detergentes, cada um é de 500 ml cada. Então, fez 10 litros. Vocês viram, gente? E vocês vão ver a maravilha, tá? Eu vou adicionar um corante, lembrando que é opcional. O que é opcional, né? Tem gente que não sabe o que é essa palavra. Opcional é só se você quiser colocar e tiver em casa. Se não tiver, não precisa colocar, não é obrigatório. Agora, se você tiver, você coloca se você quiser, tá bom? E aí, eu vou colocar, porque eu quero dar uma cor, ó. Vocês estão vendo? Ele tá com uma cor assim, meio apagada. Então, eu quero dar uma cor aqui nesse meu sabão, tá? Eu vou colocar esse corante aqui, ó. E aí, olha só, acertar aqui a cor. Tá ficando lindo demais, ó. Acho que até exagerei na quantidade, gente. De corante, ficou um azul muito, muito coisa, né? Vou borrifar o álcool pra tirar um pouco dessa espuma pra me mostrar pra vocês. A lindeza que ficou essa aqui, gente. Olha só. Olha só, baixei aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Olha que lindo que ficou, gente, ó. O meu corante não é uma marca tão boa, mas deu uma cor boa, olha só. Ficou lindo demais. Ó, gente. Que lindo. E vai espumar muito, ó. Já tá até fazendo espuma, tá vendo? Espuma demais, olha só. Muito encantada com esse sabão, gente. Ó, 10 litros, tá vendo? É uma receita maravilhosa. A água ainda tá morna, gente. Olha, tá bastante morna. Quando esfriar, ele vai engrossar um pouquinho mais. Então, me conta aqui se vocês gostaram dessa maravilha de receita. Vocês viram que foi pouco ingrediente, né? E a gente fez 10 litros, ó. Maravilhoso, gente. Ó, gente. Botei nesses dois galãozinhos aqui. Cada um é de 5 litros. Olha só, que maravilha, gente. Espuma demais, olha só. Deu 10 litros, né? E aí, eu vou fazer o teste de espuma aqui pra vocês, tá bom? Vocês veem que espuma bastante, ó. Não tem como não espumar, né? Porque a gente... Seu nosso sabão impõe detergente, ó. Vocês viram tanto que espuma? Gente, a grossura é você que vai determinar do seu sabão, tá? Eu quis fazer 10 litros, mas você não é obrigada a fazer tudo isso. Eu mostrei pra vocês. Quem gostou dessa grossura de sabão, você pode adicionar, fazer os 10 litros. Se você achar que tá fino, você diminui a quantidade de água, tá? Ó, maravilhoso. Espuma demais, vai limpar muito. A gente adicionou bicarbonato. O amido é maravilhoso também pra limpar. O sal. Me conta aí o que vocês acharam. Vocês gostaram? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo pra você ajudar mais pessoas a economizar juntamente conosco. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!